Salmos capítulo 17, a oração do oprimido. Senhor, ouve a causa justa, atende ao meu clamor, dá ouvidos à minha oração, que não procede de lábios enganosos, que a minha sentença venha de ti, e que os teus olhos atentam para a retidão. Provas o meu coração e me visitas de noite, tu me examinas e nada encontrarás, pois estou decidido a não transgredir com a minha boca. Quanto às ações dos homens, pela palavra dos seus lábios, tenho evitado a seguir o homem violento. Meus passos apegaram-se aos seus caminhos, os meus pés não tropeçaram. Clamam a ti, ó Deus, porque tu me ouves, inclina os teus ouvidos para mim e ouve minhas palavras. Mostra a maravilha, a tua bondade. Tu que salva os que se refugia à tua destra, dos que se levantam contra eles. Guarda-me como menina dos teus olhos, esconde-me à sombra das tuas asas. Dos ímpios que me despojam, dos meus inimigos mortais que me cercam. Eles endurecem o coração, sua boca fala com soberba. Agora andam rodeando os meus passos, fixam os seus olhos em mim para me derrubar no chão. Eles se parecem como o leão que deseja arrebatar a presa e como o leão novo que espreita dos seus esconderijos. Senhor, levanta-te, confronta-os e derruba-os pela tua espada e livra-me dos ímpios. Senhor, com a tua mão, livra-me dos homens mundanos, cuja recompensa está neste mundo. Enche-lhes o ventre do que está reservado para eles. E que seus filhos se fartam disso e deixem as sobras para os seus pequeninos. Eu, porém, pela minha retidão, contemplarei a tua face. Eu me satisfarei com a tua semelhança quando eu despertar.